Eu sou o Pumfá Comentos e eu estou aqui Jogando com o nome do dinossauro Que é o TRIZERATO Que vai se chamar de STRIKE Caraca, já não Ok, tá falando de fudinho Eu estou gravando aqui, não vou me ajudar Vou fazer um superfície Com esse dinossauro aqui Eu esqueci de gravar o evento Olha aqui Oi, a gente aqui vai Caraca, tem outra ali Calma A gente tem que passar pra cá Olha, mano Como que a gente atravessa? Não tem chãozinho Agora, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Aí eu não tenho como Doce Chama de um filhote perdido Calma aí Vamos tentar Sei lá, velho Ai, o problema é te ir pra lá A gente está aqui na central Daqui a pouco Eu vou acabar essas aviações Pra vocês A gente tem que passar pra lá A gente tem um filhote perdido Onde é que eu estou? A velha de TRIZERATO A velha de TRIZERATO A velha de TRIZERATO A gente tem que passar Então, aqui tem um chão, né? Não tem só pedra Aqui também tem chão Tem chão aqui Tem chão, tem? Tem chão Nossa, galera, que sorte Tá aí, vou esperar ele aqui Cadê o outro aqui, eu tô aqui lá É bom, esse aqui é o cintar dele Muito legal Vamos levar aqui Esse aqui é o andar dele Correr Vai me matar Não me vem Vai me matar não Qual assim? Vou tentar ele beber uma água Esse aqui é o animação de beber água dele Bem legal É E aí, moça, beleza Tudo legal Amigo, ganhei Conseguiu mais um filhote Essa aqui é a animação de comer dele Falei que ia gravar um evento Mas não gravei, né? Desculpa É porque ia ficar muito longo O evento também foi muito longo É Mas se você quiser ver o evento todo Vai lá no canal Para o amigo Jurassic E você vai ver Tá muita coisa legal Esse daqui é o ataque dele O primeiro ataque O segundo ataque E o terceiro ataque O que tipo que é isso? Que que é isso, véi? Que que é isso? O tio tá louco? O tio tá ameaçando ele, né? O tio tá ameaçando ele O tio tá ameaçando ele Não deram pra vocês ouvir Mas deram pra vocês ouvir sim Deram pra vocês ouvir sim Olha o que mal aqui Nossa bosta Então o meu server realista, tá? Server no Discord Vai tá aqui na descrição Server de Pro Instintia Server Pro Instintia E o que acontece? Eventos Todos os dias E o meu server, né? Que não tem ninguém Só tem eu mesmo Né? Então vamos lá Esse server aqui É pra você Querer assistir seus dinos E pra acontecer eventos Porque eu tava jogando Com o Strike Ele tava troll E quando começou o evento Ele tava maduro já Felizmente E cadê aquele flechinho Strike? Cadê o flechinho Strike, velho? O outro louco Ele expulsou ele Cadê ele, galera? Não questionei ele, não Olha aqui Olha, amigo, velho Beleza, né? A gente precisa andar aqui Ou você não tá aqui pra descansar Você não tá aqui pra descansar um pouco É porque a gente tá meio cansado, né? Foi tanto, né? A gente não Ai, ai Eu sou que é o Troika, né? Ele é o carro bem rápido Ele é dado três seguramentos Eu não sei o que quero Isso foi, né? Ai, bem Eu não me encochei E também, né? Tava no outro tiro Que sei lá Eu esqueci o nome Mas Se eu lembrar Eu vou botar aí na tela Pra eu passar a palavra Do nome E a imagem que eu tirei Lá, né? Tipo uma Pulga Jurásica, né? É tipo isso Pulga que é meio jurássica cadê o misero trike 4 4 beleza tá chegando 4 passando server não tô achando a hora de montar também ficou mais clara galera, não desista de noite a gente não tá achando trike acho que foi embora né vamos ver né a gente vai ficar por aqui né aqui pertinho né descansar e ver o que acontece no server próximo evento tô tranquilo com vocês e mano, na moral, esse triceratops eu tô achando ele lindo demais mano, tá muito lindo né é lindo é lindo né é lindo para sim né mas o olho assim o olho de cabra mesmo filhote ele acha fruta mesmo filhote ele tem um chifre grande que tá pronto comido o que ele tá falando agressivo hein o que que eu quero pelo agressivo agressivo hein caraca agressividade vai me matar não véi agressivo beleza né vamos fazer uma minha migração aqui né e tentando possas morto fazer o Dino aqui crescer né o nosso filhotão Dino e aí Dino realismo 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 que que tem realismo velho eu tô deixando as links todos os realismos na descrição né então ia atravessar aqui o rio né tentar atravessar aqui né que é entre as pedras aqui ó e e pô arrasa até quando velho pô até arrasa até quando caraca que arrasão velho mas beleza né vamos fazer aqui né e vamos continuar a nossa caminhar estamos aqui na central né agora que o Jurassic Game entrou aqui e vou iniciando com as marinhas só vai ficando aqui né e aí a gente vai fazer até lá no 22 né calma aí moço peraí calma vou dar a volta aí a gente vai até se entrar aqui mas não ficam por aqui é bom só a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou se inscrevendo no canal ativando o sininho e deixando o seu like se você quer ai a gente comprar aqui tudo junto a gente falou fui tchau 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 tchau